Mãe Mãe É pra toda eternidade Esta nossa amizade Ninguém apaga jamais Mãe Que me carregou no ventre Eu sou a vossa semente Mãe eu te amo demais Mãe Pode até alguém tentar Mas jamais vai ofuscar Nem um pouco o seu brilho Mãe Feliz de quem dá valor Que recebe da amor Mãe eu amo ser seu filho Mãe Mãe Hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe A partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe do teu amor Juro Tão puro amor de mãe Tão puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe 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 Teu conselho Teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz do amor Da esperança Mãe Mãe Hoje eu sou um homem Eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz A paz que a gente procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu rezei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe Do teu amor Juro não deixar jamais A minha ambição Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza Mãe É o teu amor Mãe Me dá teu colo Mãe Mulher que adoro Mãe